Música Dentro de Bissau, dentro de Bissau, e não no interior, a boca está dentro de Bissau, toma muito cuidado, fica em alerta máximo, porque a gente está a confundir coisas, e cá sim não, a gente está a confundir coisas. É de estudo, esteve na papel, não é direto de semanas passadas, para quem que entende, e para quem que entende saber o que é que tem, porque é coisa que a gente está tomando para brincadeira, mas é que é brincadeira, é que não está na papel coisa séria, mas séria, gente está fazendo golpe de estado na Guiné-Bissau. Cão casta-drito, onde é, nesse preciso momento, outros estão na espaço verde, o mandarela está na diferença de cantos de Bissau, é que não sabe o que é que está na conta. Mas no centro de capital, no centro de capital, tem que concebição, para ele tomar muito cuidado, porque tudo está a depender do chefe de armamento general de Força Armada, general Biaguenantan. Tudo está a depender do chefe de armamento general de Força Armada, general Biaguenantan. Gente se está a confundir. Dois coisas diferentes. Nada a ver com o problema do Dr. Marcelino Entupé. Nada a ver. Essa questão de tentativa de golpe, e que tem nada a ver com o problema do Dr. Marcelino Entupé. Não, para que ninguém confundir. Esse que está em causa, que militares que é prendido. Vou lembrar que o meu papel foi de semana passada, ele disse que ele não ficou na própria digosão. Que ele pode julgar no tribunal civil, ele tem que julgar no tribunal militar. Vou lembrar que o meu papel foi julgar no tribunal civil, que ele pode ter comido erro, e um problema com o Bustano, de incidência de Força Armada. Até ontem, um papel, Badiá. Ontem, o Rias, um papel. Dentro de Forças Armadas, o problema tem lá. E calado, que é o canto do tempo. Intriga entre militares. Desde que aconteceu, que tentativa de golpe, que não quero falar, não quero considerar como é falha, porque eles morrem, vida que elas têm. Desde o problema, do dia 1 de fevereiro, de um desacusado, tribunal militar que a julga, para ver, que tem condições para julgar, que dintes. Aquelas prendidas, só assim. O que a lei está a falar? O que a lei está a falar? Vou prender alguém, em 90 dias, vou me ver se, vou ter elementos, tudo, porque não sei o que vai julgar. Mas outros estão lá, que é prendido, e não sente, que é cacime. Militares, não sei o papel de militares, influente, que é prendido. Que acha de Kuma? Eles é humilhado. Kuma não...